Nesse vídeo irei te mostrar todo o passo a passo de como sacar o limite do seu cartão de crédito do Banco Bradesco Nesse exemplo nós iremos sacar o limite do cartão de crédito Neo Visa Platinum, tá bom galera? Então se você tem cartão aí do Bradesco e quer saber todo o procedimento de como fazer o saque de forma simples e facilitada sem dar erros Fique até o final desse vídeo que eu vou te mostrar um dos procedimentos para você estar sacando o limite do seu cartão sem erros, tá bom? E fazendo esse procedimento você consegue estar movimentando o seu cartão e fazendo com que possa vir o aumento de limite nos próximos 90 dias Então vem comigo! Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Galera, e hoje vou mostrar para vocês esse procedimento de saque do limite no cartão de crédito Recentemente fiz um vídeo desse cartão Neo, fiz aqui o desbloqueio E como vocês viram lá no vídeo o limite disponível era de R$800, tá? E agora vou a pedido estar fazendo o saque do limite desse cartão e vou mostrar para vocês todo o procedimento através da conta digital do Mercado Pago, tá bom? Então se você tem interesse em estar adquirindo esse cartão Neo do Bradesco, o link vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? Vou deixar também o link para você abrir a sua conta no Mercado Pago de forma simples e facilitada E você ainda ganha R$10,00 de volta aí na abertura da sua conta através do meu código de indicação, tá? Para esse procedimento iremos estar utilizando a maquininha do Mercado Pago, a ME30S, tá? Uma maquininha que tem a conexão Bluetooth, tá galera? E aí você pode parear no seu celular e pagar inserindo o cartão ou aproximando, tá? Essa maquininha já conta com a tecnologia NFC E aí você pode aproximar e pagar normalmente, tá bom? Se você tiver interesse em estar adquirindo essa maquininha, vou deixar também o código de indicação Para você solicitar com um descontaço super especial e você ainda recebe em sua casa com frete grátis, tá? Lembrando que ela tem um visor colorido para facilitar suas vendas no período noturno E também a tecnologia NFC, tá galera? Você pode aproximar aí seu cartão da máquina e a compra já será paga, ok? E agora vem conferir comigo todo o passo a passo, sem mais enrolação De como sacar o limite desse cartão Aproveitando com o espaço, vou deixar também disponível para você O link para abertura de contas mais cartão de crédito Que estão com ótimas taxas de aprovação E aí, com certeza com o código de indicação, fica muito mais fácil você ser aprovado Vou deixar também na descrição o meu e-mail Para você solicitar o link do Cartão Trig Que também está com ótima taxa de aprovação E ainda se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp É só deixar uma mensagem no meu e-mail, tá bom galera? Então, vem comigo conferir esse vídeo Bom pessoal, o procedimento aí primeiro é você estar alugado na sua conta digital do Mercado Pago Em seguida você vai ligar sua maquininha e fazer o pareamento através do Bluetooth, ok? Após isso você vai procurar a opção cobrar com a ponte E se você estiver gostando desse vídeo galera, já deixa aí abaixo seu like Se inscreva em nosso canal e ative as notificações Você faz tudo isso de forma gratuita e ajuda o nosso canal a crescer E trazer cada vez mais novidades para você Aqui nessa tela vocês observam É que ele já está pedindo para mim estar inserindo o valor Que eu quero sacar, tá pessoal? Aqui nesse exemplo galera, eu vou colocar 500 reais, tá? Vocês podem ver que já selecionei o valor Vou vir na opção Continuar Na próxima tela ele vai perguntar se a opção que eu vou escolher é o cartão de crédito ou o cartão de débito Nesse exemplo, iremos estar utilizando o cartão de crédito Vou dar um toque aqui na tela No próximo passo ele vai perguntar em quantas parcelas você quer estar dividindo essa compra, né? Aqui pessoal, nessa compra você pode estar dividindo em até 12 vezes Que vai ficar 12 parcelas de 50 reais e 67 centavos, tá? Aqui nesse exemplo, vou procurar aqui uma opção melhor, galera Vamos ver aqui, vou colocar Vamos ver, vou colocar em 6 vezes, tá? 6 parcelas de 94 reais e 71 centavos Que vai dar um total de 568 reais e 25 centavos, tá? Uma taxa de juros aí não é tão baixa Mas comparada ao empréstimo, né? E a outras carteiras digitais Com certeza o juros é bem maior E eu não recomendo você estar fazendo isso, tá? Só se for de fato caso de emergência Se você de fato não tiver outro meio para estar pagando sua conta Ou se você de repente quer apenas fazer a movimentação do cartão de crédito, né? Para conseguir um aumento de limite Ou futuro upgrade também no cartão Então vale a pena você fazer esse procedimento, tá? Óbvio também que existem outros meios de você sacar o limite do seu cartão Via Pix na carteira digital PicPay que depois eu vou mostrar também todo o passo a passo, tá galera? E também através do QR Code Link de pagamento aí do Mercado Pago Também você pode fazer esse procedimento Só que muitos clientes ao tentarem fazer, né? Tem essa dificuldade por conta Do Mercado Pago estar restringindo alguns clientes, né? Eu particularmente não consigo mais Pagar pelo link, né galera? Não sei o que foi que houve Mas o Mercado Pago Não deixa mais eu fazer o pagamento por link, ok? E aí decidi mostrar essa forma para vocês, né? Inclusive até aqui no vídeo Eu fazendo esse procedimento com outros cartões de crédito E aí após você escolher aqui o número de parcelas que você tem interesse, né? Em estar colocando Você vai marcar, nesse caso aqui Seis parcelas de R$94,71 Em seguida pessoal O visor da máquina vai acender Vocês podem ver aqui, ó E aí você pode estar aproximando ou inserindo o seu cartão, tá? Nesse exemplo eu vou inserir aqui o cartão Porque não utilizei ainda aqui A tecnologia contactless, né? Lembrando galera que para utilizar a tecnologia contactless Primeiramente você tem Que inserir o cartão na máquina E colocar a sua senha de 4 dígitos, tá bom? E após fazer isso Automaticamente já vai estar desbloqueado A função por aproximação, beleza? Vou colocar aqui minha senha de 4 dígitos E já volto Pronto galera Após esse procedimento Você vai vir na opção aqui, ó Confirmar Em seguida o aplicativo irá processar o valor Aí é só você aguardar Na próxima tela ele informa Parabéns, o pagamento está aprovado E em seguida será gerado para você O comprovante da transação, tá? E aí você pode salvar Ou compartilhar o comprovante De forma bem simples e facilitada, tá bom? Então galera Esse foi o vídeo de hoje Mostrando aqui para vocês Todo o passo a passo De como sacar o limite do seu cartão Neo Do Bradesco Através da máquina do Mercado Pago E também da própria conta digital Do Mercado Pago Se você gostou E se ficou alguma dúvida Deixe aqui nos comentários E assim que possível Estarei respondendo Cada um de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se encontra No próximo vídeo Valeu! Tchau!